Esporte é saúde, é qualidade de vida e as atividades aquáticas aqui no campus do Claretiano, Centro Universitário de Batatais, estão em pleno funcionamento. Estamos voltando devagar, com as regras impostas, todo o cuidado, distanciamento, né? E o pessoal está todo feliz. Eu não vi a hora de voltar, porque para mim está fazendo muita falta. Aqui nas atividades aquáticas nós temos a hidroginástica e a natação, que vai desde o bebê de seis meses até os 100 anos ou mais. A natação tem inúmeros benefícios. Ela ajuda no condicionamento, na resistência, na força, nos pulmões, porque trabalha a respiração. Então, para você que tem problemas respiratórios, a natação é super indicado. Todos podem participar das atividades que nós oferecemos dentro do projeto Esporte para Todos, tá? Basta ter o atestado médico. Esse atestado é para a atividade física. Tem que estar liberando a pessoa para a atividade física. E duas fotos 3x4, que é para identificar sua carteirinha e sua ficha. Chega aqui, nos procura o professor da modalidade ou a coordenação onde eu fico. Nós fazemos o cadastro e, a partir daí, é marcado o dia já para a pessoa iniciar a atividade. Várias atividades esportivas são oferecidas aqui no Campus do Clarentiano Centro Universitário. Esporte para todos. Participe e saiba mais ligando no 3660 1777.